Olá, sejam bem-vindos, hoje e para vos deixar para o fim de semana, aqui um modelo de LS2, um capacete que chegou, mais um que chegou hoje, que eu fiquei a olhar para a caixa a pensar, bem, o que é que temos aqui, não me recordo de o ver, mas vamos tentar ver, eu penso que já num outro vídeo os tinha mostrado, mas pronto, vamos lá ver o que é que vem aqui, tentar perceber, agora traz aqui estas coisinhas todas, a caixa é muito engraçada, o modelo é o 606 Drift, cá está, eu acho que já sei qual é o modelo, acho que já vos tinha mostrado antes, não short e não vire mais específico, ok? Mostrei-vos sim senhor, mas não nesta cor, portanto, como vemos, vamos começar já aqui por partes, venho aqui com uma viseira mais, traz aqui umas tampinhas e uns refletores, este modelo permite que esta frente saia fora e como veem ele fica com a palazinha, com esta viseira e depois tenho aqui, a ver se eu vos consigo tirar fora para vocês verem, se eu ainda me lembro como é que era, ora, para fora e sai fora, cá está, portanto, tem que ficar aqui um capacete aberto, desta forma, esta cor, estamos aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber bem a cor dele, é um cinza, aqui meio prateado, com uns desenhos muito giros, ele tem aqui um, eu não sei se vocês conseguem ter essa perceção, depois digam-me, para tirar fora, tem um botão de cada lado, para conseguir tirar fora, a caixeira, e como veem a caixeira, aqui é almofadada, muito simples, com este sistema, que cá tem, também, de forma fácil a colocar, fica um capacete, um, dois, em um, ao fim e ao cabo, e é um capacete bastante giro, o interior, para o modelo que é, um interior bastante simples, mas, com uma qualidade que a LS2 nos tem apresentado, nos modelos da marca, como veem, o sistema, que eu chamo de rec-rec, por ser fácil de colocar, e fácil de tirar fora, portanto, muito simples, o forro também, para poder ser lavado, também fácil de tirar fora, como veem, é só desencaixar, chegar aqui, e colocar ao sítio, também muito simples, a caixeira, também, ela é muito simples de colocar, basta engatar, pôr na posição correta, deixa lá, aqui, assim, portanto, como veem, encaixa, e depois é só, fechar, ouvir ali, o fecho, e ela está, presa aqui, também, muito simples, como veem, e fácil de, utilizar, estas entradas, aqui, também, bastante giras, as entradas de ar, ou seja, neste caso, serão, entradas de ar, para fazer, a boa circulação, e, como se vê, ele tem, várias, para poder fazer, esse ajuste, este modelo, muito giro, fica, por 159 euros, está num preço, que eu acho, muito, muito bom, para o modelo, que é de capacete, e pronto, aqui, mais uma solução, que vos deixe, de um capacete excelente, muito giro, a rocha desta cor, esta cor é muito giro, sem dúvidas, eu penso que vocês conseguem, ter essa perceção, e bem, é mais um modelo, cá temos, ao caso de quererem ver, experimentar, ou mesmo, olhar para ele, e ter uma noção, do que é, por hoje, deixamos, então, com este modelo, da LS2, o Drifter, já sabem, é o 606, se quiserem chegar a qualquer lado, e pedir este modelo, para verem, peçam, pelo modelo, 606 Drifter, para vos mostrarem, olhem bem, para ele, porque ele é muito giro mesmo, bem, por hoje, então, é tudo, tenham um excelente fim de semana, divirtam-se, o tempo está bom, para, para andarem aí, a curtir, o fim de semana, já sabem, sempre com muito cuidado, por hoje, então, é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.